Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gaspar e hoje eu vim agradecer muito a todo mundo que botou uma energia positiva. Pô, vocês viram né, o evento da Batalha do Tanque Retorno, evento de J.R.R.A.V.I.B. foi de verdade, tá ligado? A gente fez com muito carinho, eu e toda a organização, corremos atrás igual maluco, batemos no peito e conseguimos fazer um evento que, pô, acredito que boa parte, na maioria, gostou. Primeiramente, mano, esse vídeo aqui é pra contar um pouco sobre o projeto da Batalha do Tanque e agradecer sobre esse evento e falar uma coisa bem simples, é o primeiro mas não é o último. Estamos com um projeto em 2020 de reestruturação da Batalha do Tanque, isso quer dizer que a gente quer focar e botar a Batalha do Tanque no alto. É pra quem pergunta, ah, por que parou, por que parou? Não, a gente não parou, ano passado a gente teve batalha, tá ligado? O ano todo. Só que, infelizmente, devido a várias correrias minhas, pessoais, de coisas que talvez em outra hora eu comento, não tinha muita gravação, não tinha muito tanto, tava só eu de errar. E, infelizmente, com falecimento de errar, tá ligado? Me senti obrigado a fazer uma reestruturação, a ser aberto com vocês. Então, esse tipo de vídeo aqui, eu quero fazer sempre pra ter um contato direto com vocês, cara. Vocês que acompanham a Batalha, vocês que gostam da Batalha, vocês remissas que querem participar. Então, a Batalha do Tanque é uma roda cultural, focada em cultura. E eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, mano, muito obrigado aos patrocinadores desse evento. A Tsunami Energic Drink, que, pô, fortaleceu na premiação e na logística. A Music Pro, que fortaleceu fortão também. Um aplicativo foda de distribuição de música. Quem é MC quer trabalhar com isso, com sua música de distribuição? Dá uma olhadinha, procura saber. E, principalmente, a André e Rogério. São pessoas que apoiaram individualmente, botaram, sacaram a tapa, não pediram nada. Se não fossem eles, dificilmente poderia ser viável algumas estruturas. E também sobre estrutura, pedindo pra não nem comentar muito, mas eu vou falar. Storm Kit, pô, fortaleceu forte. Pra quem não sabe, é um projeto que tá pra vir ainda. Não sei se eu posso falar muito agora, eu acho que não posso. E também teve algumas colaborações individuais. O Xamã, por exemplo, foi um que doou individualmente. Entre outras pessoas, também doaram individualmente. Então, pô, isso fortalece pra caramba. E o nosso projeto de reestruturação significa muitas coisas. Primeiro, a gente tem que pensar a pequeno prazo e a longo prazo. Na humildade, pé no chão, caminhando. E estamos começando a dar esses primeiros passos. Estamos reorganizando a equipe. Estamos pedindo solicitações e ajuda. Se você pode ajudar a Batalha do Tanque, qualquer coisa. Com um conhecimento seu, com uma energia positiva. Com uma divulgação, com alguma coisa. Com um valor financeiro, 20, 10, 30, 50, 100, mil. O dinheiro vai ser revertido na batalha. Pra poder convidar MCs, dar premiação. E o nosso projeto, mano, ele tem duas coisas. Que é diferente das outras batalhas em si. Em 2020, a gente quer valorizar muito o MC, tá ligado? E focar muito na cultura hip-hop. Então, a gente quer fazer eventos de b-boy e grafiteiros com frequência. A gente quer incentivar os DJs. A gente quer incentivar uma nova geração de batalha. Então, a gente quer botar premiação, regularmente premiação. Não posso prometer muito em nada. Porque estamos no começo. Então, pra isso, a gente depende das ajudas. E as marcas que quiserem colaborar, entrem em contato pelo meu e-mail que está aqui embaixo. Ou por telefone. Que, pô, pode ser interessante também até pra exposição da sua marca. Essa batalha foi um sucesso. Todo mundo que apoiou ficou super feliz com o resultado. Então, essa correria não parou aqui. Ela começa aqui. E a gente vai fazer muito mais. Porque a Batalha do Tanque é muito mais que MCs, que organização. A Batalha do Tanque representa um movimento. E falar em movimento, eu quero muito a atenção de vocês. Eu sei que essa batalha foi uma edição especial. E teve alguns MCs conhecidos. Mas lembre-se, gente. Eles não podem estar todas as semanas. Dá uma chance. Uma coisa que vocês não deram pra gente no passado. É uma chance de aparecer novos MCs. Porque o Oroch quando ele começou, ele não era o Oroch Bala. Ele demorou e teve um processo. E o Tanque conseguiu dar uma estrutura e um processo pra ele se criar e virar esse monstro. E a gente precisa fazer isso com mais gente. Porque São Gonçalo é um berço do rap. E revela a gente pra caramba. Aqui a gente é mais realizado. Então a gente precisa revelar a gente. Botar uma perspectiva de futuro. Uma perspectiva de vida. Porque se não for o Tanque, quem vai botar isso aqui na cabeça das pessoas? A cultura pode mudar a vida. A Batalha do Tanque não quer virar empresa. A gente não acredita nessa filosofia. A gente acha que dá pra ter dinheiro e trabalhar e premiar. Sem precisar virar uma empresa. E pra mim é humilde opinião. Isso aí é só uma desculpinha. Pra ter duas ou três pessoas lucrando em cima. Enquanto podem fortalecer muito mais. Eu quero que a Batalha do Tanque vire uma ONG. Uma organização com projetos sociais. Com atividades sociais. O dinheiro vem depois, mano. Quem é merecedor, quem tem mérito, ganha depois. Mas nós estamos focados na cultura. Então eu quero a ajuda de todo mundo, mano. Principalmente dos fãs que viram essa batalha, gostaram. Dê uma chance, mano. Acompanha a gente. Acompanha o MC que nós estamos famosos. Dá uma chance pra ele. Vai que ele pode virar o novo Orocha. Ou o novo Johnny. Ou o novo Pelé. Ou o novo Tiois. Ou o novo Knutcher. Vocês tem que dar essa chance. Se vocês deram chance pra vários MCs do Tanque. E vários se firmaram. Vários vocês gostam. Porque vocês deram uma chance. Eu quero que vocês deem uma chance. Porque, ó. Olha o PH e o Malagueta. Falei que os moleques eram bons. Os moleques aí, ó. Quebraram na batalha. Se vocês deram uma chance. Eles podem representar muito mais. Junto com outros MCs antigos. Junto com outros MCs novos. Não é a primeira, tá ligado? Então os PCs ajudam a longo prazo. A longo prazo. Quando eu falo a longo prazo. É 3, 6, 1 ano, 2 anos, 20 anos. As pessoas precisam de parceiros a longo prazo. Então pra isso acontecer, mano. As pessoas precisam da sua ajuda. Você público, dando audiência. Você fã, gostando do trabalho. Admirando. Dando dar uma moral pros MCs por fora. Vocês patrocinadores. Podendo fortalecer financeiramente ou com produtos. A gente quer fazer pela cultura. Pela cultura do hip hop. Pela cultura do rap nacional. Pela cultura da batalha. Potencializar os MCs que podem vir. E pro trabalho do hip hop. A gente é o rap. Espero que vocês gostem de rap. De movimento social. Mais que MC Hypado. Mais que apresentador. Mais que organização. Vamos valorizar o movimento hip hop. Que esse que merece. Como dizia meu amigo João. É o rap. Vamos representar. Então muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Porra. Foi de verdade. Agradeço mais uma vez. E mano. Não é a primeira nem a última. Vamos trabalhar forte esse ano. Eles precisam de ajuda. Então se você quer conhecer o projeto de estruturação da batalha do tanque. Entre em contato. Até mais. E até o próximo vídeo. Me chamo Felipe Gaspar. E tchau. Linda. A todas conquistas e frutos de todo suor.